Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Put Your Records On, de Corinne Bailey Ray. Se você gosta de inglês, de música, de Put Your Records On, de Corinne Bailey Ray, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Tietchan Milena e hoje nós temos a lindinha Put Your Records On, essa canção muito gostosa, sucesso de Corinne Bailey Ray, estreando aqui na série Aprenda Inglês com Música. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula, totalmente grátis, lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link para você fazer o seu cadastro e acessar a biblioteca gratuitamente está aí embaixo, na descrição dessa aula. E lembra também, claro, de ouvir a música várias vezes para você poder praticar a música que não está aqui no vídeo dessa aula por questões de direitos autorais, afinal, o vídeo que contém o fonograma pode ser bloqueado a qualquer momento. Então, para proteger essa aula aqui, esse conteúdo, que é o grande diferencial do canal, o vídeo com a música tocando letra e tradução passando na tela está separado dessa aula. Já foi publicado aqui no canal, é só você procurar lá na playlist ou então aqui no cartão ou aqui embaixo também na descrição dessa aula vai ter aí o link direto para você depois ouvir a música várias vezes conferindo letra e tradução na tela. Alright? Antes da gente começar, já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você vai curtir essa aula e como você já sabe, a gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! Bom, essa letra começa com uma referência muito interessante que é Three Little Birds, Três Passarinhos. Essa primeira frase diz Three Little Birds sat on my window. Três passarinhos pousaram na minha janela and they told me I don't need to worry e me disseram que não preciso me preocupar. Tem uma música do Bob Marley que se chama Three Little Birds e é aquela canção que diz Ou seja, não se preocupe com nada, não se preocupe com coisa alguma porque tudo vai ficar bem. Então, essa canção já inicia fazendo uma referência a essa canção do Bob Marley tanto com Three Little Birds quanto com a mensagem em si de que os passarinhos disseram que ela não precisa se preocupar, ou seja, que tudo vai ficar bem. Aliás, se você quer uma aula aqui na série com essa canção Three Little Birds do Bob Marley, comenta aí embaixo Hashtag Bob Marley Continuando então Summer came like cinnamon So sweet O verão chegou feito canela Tão doce Little girls double dutch on the concrete Garotinhas pulam corda no concreto Esse double dutch é a brincadeira de pular corda mas com o diferencial Double dutch é quando se pula corda dupla Ou seja, você tem uma corda que está girando numa direção e a outra corda girando em outra direção que é bem mais difícil de brincar de pular, certo? E essa brincadeira em inglês se chama double dutch Alright? Maybe, sometimes Talvez, algumas vezes We've got it wrong but it's alright Tenhamos errado mas tudo bem The more things seem to change Quanto mais as coisas parecem mudar The more they stay the same Mais elas continuam as mesmas Oh, don't you hesitate Ah, não hesite E aí chegamos no refrão que diz Girl, put your records on Garota, coloque seus discos pra tocar Tell me your favorite song Me diga sua música favorita Em português, é claro, seria mais correto dizer Diga-me sua música favorita Mas como a gente não costuma falar assim no dia a dia A gente não costuma cantar canções dessa forma Então já coloquei aqui da maneira mais informal Assim como a gente tem aqui vários exemplos em inglês A gramática aqui não é a correta mas é a que é usada no dia a dia Então aqui também no português a gente tem me diga ao invés de diga-me, ok? Sua música favorita You go ahead Let your hair down Vai em frente Solte seu cabelo Sapphire and faded jeans Safira e jeans desbotado I hope you get your dreams Eu espero que você alcance seus sonhos Que você consiga os seus sonhos Just go ahead Let your hair down Apenas vá em frente Ou só Vá em frente Solte seu cabelo You're gonna find yourself Somewhere Somehow Você vai se encontrar Ou você se encontrará Em algum lugar De alguma maneira De alguma forma Blue as the sky Azul como o céu Sunward and lonely Queimada de sol E solitária Então percebe que aqui A gente tem uma cena Descrita De uma situação mais melancólica Certo? Queimada de sol Ou seja Tá no verão Ela pegou sol Ela tá queimadinha de sol Mas ela está Lonely Solitária E aí esse blue as the sky A gente vai ter aí Uma situação Que vai também levantar Essa ideia de melancolia Porque um céu azul É uma coisa boa Certo? Blue sky É um céu lindo Um céu maravilhoso Mas em inglês A palavra blue Quando a gente diz Que uma pessoa está blue Essa pessoa está triste Essa pessoa está melancólica Então blue as the sky Acaba fazendo aí Um contraste Que embora o céu esteja azul Eu estou azul Como o céu E esse meu azul Não é de felicidade Esse meu azul É de melancolia Ok? Então a gente tem aqui Esse duplo sentido Do céu estar azul De ser um dia bonito De estar no verão Mas ela estar então Um pouco melancólica Um pouco triste Tá? Sunburned and lonely Queimadinha de sol E solitária Sipping tea In the bar By the roadside Tomando chá No bar À beira da estrada E esse sipping É um verbo bem interessante Que se usa muito Até pra chá mesmo É um tomar de golinho Sabe? Bebericar Sabe quando você dá Só aquele golinho Ok? This is a sip Então sipping tea Tomando esse chá Bebericando chá In the bar By the roadside Então no bar À beira da estrada E aí a gente tem Uma vozinha atrás Que diz Just relax Just relax Apenas relaxe Apenas relaxe Don't you let Those other boys Fool you Não deixe aqueles Outros garotos Te fazerem de boba Gotta love That afro hairdo Você tem que amar Esse penteado afro Maybe Sometimes Talvez Algumas vezes We feel afraid But it's alright A gente sinta medo Mas tudo bem The more you stay The same Quanto mais você Continua a mesma The more they Seem to change Mas eles parecem mudar Don't you think It's strange Você não acha Isso estranho? E aí vai voltar Ao refrão Girl put your records on E depois Tem uma parte No final Que diz Just more Than I could take Apenas Mais do que eu Poderia aguentar Suportar Pity for pity's sake Ou como ela canta Pity for pity's sake Que a gente vai ver lá Na parte 3 Da pronúncia Corene que é britânica Então tem esse T Mais marcadinho Bom Pity Ou pity É quando você tem Pena de alguém Esse sentimento De ter dó Ter pena de alguém É pity Já a expressão For pity's sake Ela acaba tendo Um duplo sentido Por quê? A expressão For God's sake Pelo amor de Deus Ela pode ser Substituída Por várias outras For pity's sake For pity's sake For goodness's sake Então a gente tem Diversas substituições Para a expressão For God's sake Justamente para não Incluir o nome God O nome Deus Ok? Mas Também existe O significado Mais literal Dessa expressão Que seria For pity's sake Pela compaixão Ou pelo bem Da compaixão Ok? Então aqui A gente acaba tendo Esse duplo sentido Mas pra mim Fica mais próximo De pena Por compaixão Ou seja Pena pela própria compaixão Pela própria pena Ok? Some nights Kept me awake Algumas noites Me deixaram acordada Ou me mantiveram acordada I thought That I was stronger Eu achei Ou eu pensei Que eu fosse mais forte When you gonna realize Quando você vai perceber That you don't even have to try any longer Que você nem precisa mais tentar Do what you want to Faça o que você quiser E aí vai voltar pro refrão E repetir mais algumas vezes Até finalizar E aí o que é que você achou Dessa letra de Put your records on Se você tá curtindo essa aula E ainda não lembrou De deixar o seu like Aproveita agora já Clica aí no botãozinho do like Se você tá ouvindo pelo podcast Muitos agregadores de podcast Também tem um botão de curtida Onde você pode então Mostrar aí seu apoio A série Aprenda Inglês com Música E claro Não esqueça de assinar o podcast Ou se você tá assistindo Esse vídeo no YouTube Se inscreva no canal E ative o sininho Pra receber as notificações Assim você fica sabendo Sempre que uma aula nova For postada aqui no canal Agora se você é fã De carteirinha da série Aprenda Inglês com Música E quer fazer esse projeto Junto comigo Se tornando um super colaborador Ou uma super colaboradora Da série Você pode fazer isso Adquirindo o Super Pacotão O Super Pacotão Junta todas as aulas Das duas primeiras temporadas Ou seja Num total de 42 aulas Que você faz download Da aula nos três formatos Áudio, vídeo e PDF É super importante Lembrar você Que o Super Pacotão Contém as mesmas aulas Que estão disponíveis Gratuitamente no YouTube No podcast E na biblioteca Aprenda Inglês com Música Nos seus respectivos formatos Vídeo, áudio e PDF O grande diferencial Do Super Pacotão É que você recebe Isso tudo já organizado Em pastinhas Pra você fazer download Acessar todo esse conteúdo Offline Mas principalmente Demonstrar o seu apoio E se tornar um super colaborador Ou uma super colaboradora Da série Se você tem interesse Em adquirir o Super Pacotão O link pra compra Tá aí embaixo Na descrição dessa aula E eu vou adorar Receber a sua colaboração E vamos seguir agora Pra parte 2 Com o estudo Das estruturas do inglês Vamos começar Pela frase Maybe sometimes Talvez algumas vezes Tenhamos errado Mas tudo bem Esse To get something wrong É uma expressão Muito interessante Por quê? Tanto pode ser A ideia de entender Alguma coisa errada Ok? I got it wrong Tipo eu não entendi muito bem Não entendi a ideia Mas também de cometer Algum erro E pra o dia a dia Aí do pessoal Que faz prova Que estuda Quando você erra questões Num exame Ou numa prova You get these questions wrong Ok? Então essa é uma dúvida Muito comum dos meus alunos Como é que você diz Por exemplo Que você errou X questões Numa prova Você vai usar essa expressão Tá bem? Então você vai dizer I got E aí o número de questões Ok? Wrong Então vamos praticar Como é que você diria aí? Eu errei Cinco questões De trinta E você ainda vai aprender Esse finalzinho aí De trinta Como você Imagina que você diria isso? Eu errei Cinco questões De trinta I got Five questions Wrong Out of Thirty Out of Thirty Ok? Esse out of É como se você Tivesse mesmo Separando Essas cinco Das trinta Que eram Todas as questões Alright? So I got Five questions Wrong Out of Thirty E uma informação Complementar Se você Acertou X questões You got Esse número de questões Right Ok? To get wrong E to get right Vão ser aí as expressões Que você vai usar Para errar E acertar Por exemplo Questões Numa prova Ou num exame Seguindo aí A gente tem uma estrutura Muito interessante Nas frases The more things Seem to change The more they stay the same Quanto mais as coisas Parecem mudar Mais elas continuam As mesmas Então percebe Só a estrutura Que a gente usa No inglês Quando a gente Quer dar essa ideia De quanto mais Pontinho Pontinho Mais Pontinho Pontinho A gente repete Duas vezes O the more Então você tem The more Dot 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 The more Dot 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 Let's practice How would you say Quanto mais eu fico aqui Mais eu gosto Dessa cidade Quanto mais eu fico aqui Mais eu gosto Dessa cidade The more I stay here The more I like this city The more I stay here The more I like this city Na pergunta Don't you think it's strange Eu coloquei a tradução Você não acha isso estranho? Porque essa maneira de perguntar Ela é mais fluida Ela é mais direta Ela soa mais interessante Mas preste atenção Que a tradução literal Dessa pergunta Don't you think it's strange Seria Você não acha Que isso é estranho? Don't you think it's strange Você não acha Que isso é estranho? Com o verbo ser Com o verbo to be Ok? Que isso é estranho Se eu quisesse dizer Exatamente Você não acha Isso estranho? Ou seja Uma frase mais curtinha Em inglês eu diria Don't you find It strange Don't you find It strange Ok? Então Quando a gente quer Usar esse achar No sentido de ter Opinião sobre alguma coisa E a gente não quer Colocar Eu acho Que isso é Pontinho Pontinho Eu vou usar O find E não o think Alright? Se eu usar o think Eu sou obrigada A fazer essa estrutura Completa I think It is Pontinho Pontinho E uma outra Observação importante Nesse I think Eu acho Que Eu poderia ter Um that Aí também Eu vou colocar Entre parênteses No pdf Porque esse that É opcional No inglês Ele acaba saindo E aí a gente Acaba tendo Como única diferença Entre essas duas frases A presença do verbo Be I think It is Strange Já no português O que não é opcional Então se eu uso I think It's strange Eu acho Que Isso é Estranho E já se eu disser I find It strange Eu acho Isso estranho Muito mais fluido Muito mais dinâmico Certo Então vamos praticar Trocando de adjetivo Ao invés de strange Vamos usar good Ok Como você diria Literalmente Eu acho Isso Muito bom I find It Very good I find It Very good E eu acho Que isso É muito bom I think It's Very good Ou se você quiser Manter o that Você pode Então I think That It's Very Good Especialmente Se você está Começando agora A pegar confiança No inglês Muitas vezes É mais fácil Manter o máximo De estruturas parecidas Então muita gente Prefere manter o that Por um longo tempo Até sentir confiança Para tirar Então não tem problema nenhum Se você quiser dizer I think That It's Very Good Alright Mas fique atento Que esse that É opcional Então muitas vezes Você não vai vê-lo No inglês Na pergunta When you're gonna realize That you don't even have to try Any longer Quando você vai perceber Que você nem precisa mais Tentar Você deve ter percebido Que está faltando Alguma coisa aqui Então aqui a gente tem Uma pergunta bem informal Que tirou o verbo be Mas essa pergunta aqui De acordo com a norma culta Ela seria When are you going to realize? O going to pode virar gona Isso já é um passo Em direção à informalidade Ok? Então a gente teria When are you gonna realize? When are you gonna realize? Mas provavelmente aí Por conta da métrica da música Para caber essa quantidade De sílabas na melodia E por conta de poder fazer uso Dessa informalidade De não estar tão presa A norma culta Por questão de ser uma canção Esse are acabou ficando de fora Ok? Mas se você fosse fazer Essa pergunta Seria When are you gonna realize? That you don't even have to try Any longer E para finalizar Uma questão que sempre levanta dúvidas Aí nos alunos Na frase Do what you want to Faça o que você quiser Muita gente fica confuso Confusa Por que é que tem esse to no final? Por que é que não pode ser só Do what you want? Bom, às vezes a gente vê Dessa forma também Ok? Do what you want Ou então I do what I want Mas normalmente Quando você quer fazer alguma coisa You want to Do something Right? Então é muito comum Que você termine nesse to Do what you want to E é quase como se fosse um loop To what To do Então faça o que você quiser Faça o que você quiser fazer Alright? Então por isso que é muito comum Terminar algumas frases em inglês Na preposição Porque essa preposição Ela já deixa implícito Aquilo que viria na sequência Ok? E aí? Praticou comigo nessa parte 2? Respondeu em voz Em voz alta Formando as frases É super importante Que você faça isso De preferência Falando mesmo em voz alta Se o seu objetivo É desenvolver a fala E a conversação em inglês Então não fica só Montando as frases Na sua cabeça não Fala em voz alta comigo E claro A partir de agora Não esquece de baixar o PDF Com todas as anotações Dessa aula E fazer as suas próprias frases Pega essas estruturas E tente brincar um pouco com elas Formando frases Que tenham a ver Com o seu dia a dia Que sejam comuns Aí na sua rotina Dessa forma Você vai se apropriar Cada vez mais Dessas estruturas E o inglês vai ficar Cada vez mais fácil Para você E vamos seguir agora Para a parte 3 Com as dicas de pronúncia Para deixar você cantando Put your records on Bem bonito Bem Como eu disse lá No comecinho da aula Corinne é britânica Então a gente vai ter aí Alguns aspectos da pronúncia Que são um pouquinho diferentes Do inglês americano Por exemplo Aquela letra R Em algumas aulas aqui Eu já comentei sobre Esse R Essa letra R A pronúncia da letra R No inglês britânico Especialmente quando esse R Vem depois de uma vogal Como aqui na palavra Birds E eu falei agora Com uma pronúncia bem americana Birds Que no britânico Vai ser mais Buds Birds Ou seja Eles não costumam Enrolar a língua E sim alongar um pouco O som dessa vogal anterior Então aqui a gente vai ter Three little birds Sat on my window Mas é claro que você Se está mais acostumado Com a pronúncia americana Não tem problema nenhum Cantar Three little birds Alright? Lembra sempre que não existe Certo ou errado São variações de sotaque Assim como a gente tem Em português Em diferentes regiões do país A gente tem aí Diferentes sonhos Para determinadas consoantes E até vogais O mesmo ocorre com o inglês Ok? Então nesse little Tem o rarará No stays Ela não fala little E sim little Three little birds Sat on my window And they told me I don't need to worry And they told me I don't need to worry Need to Need to Ok? Lá no comecinho também And day And day Então lembra sempre Essa junção de T-T T-D D-T Eu não repito Esse som duas vezes Eu ligo um no outro Tá? And they told me I don't need to worry Summer came like cinnamon So sweet Essa palavra canela Em inglês Cinnamon Tem a sílaba tônica Na primeira sílaba Cinnamon Mas aqui por conta da melodia Acaba que a última sílaba Também ganhou um pezinho eixo Então a gente tem Cinnamon So sweet Ok? Little girls Double Dutch On the concrete Little girls Double Dutch On the concrete Vamos falar um pouquinho Sobre essa palavra Girls Aqui Que a gente também vai ter Girl No refrão E a gente tem esse R-L Que deixa muita gente Confuso Confusa E é natural Mas lembra Como é que você Pratica isso Passo a passo Devagarzinho Então nesse caso Tem que pensar mesmo Na língua enrolada Girl Então lembra De porta Com a perna esquerda Tá? Esse som mesmo Da língua enrolada E por enquanto Para nesse som Girl Girl Depois com a língua aí Nesse ponto Meio enroladinha Você põe a língua No sol da boca Pro L Girl 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 Ok? Aqui no caso Como é plural Girls Girls Essa velocidade Vai vir com um tempo Então se você for Praticando 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 Aos poucos A língua vai ganhando Essa flexibilidade É um som que Dependendo da região do Brasil De onde você é Você não tem costume de fazer Quem já tem costume Do R enrolado Da porta Com a perna esquerda Ganha vantagem Na produção desses sons Quem não costuma Falar desse jeito Tem que pegar uma intimidade Com essa produção Tá bem? Mas vai praticando aí Que você chega lá Então Little girls Double Dutch On the concrete Maybe Sometimes We've got it wrong But it's alright Aqui Nessa frase A gente tem Got it wrong Então O got Ganhou Ararara No T E a gente tem Got it wrong O but A gente não tem Esse T marcadinho A gente tem But But it's alright But it's alright Isso é Uma característica Típica do inglês Britânico Também Quando eles não Marcam bem Marcadinho O T But Tem também Essa possibilidade De dar um corte But 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 it's alright But it's alright Ok? Então aqui você acaba Tendo várias possibilidades Se você For mais para o inglês Americano Você sem dúvida Pode dizer But it's alright But it's alright Juntar com Se você quiser Fazer igualzinho Ao corinho But it's alright But it's alright E se você quiser Fazer um T Britânico Marcadinho But it's alright But it's alright Esse é o que deixa Menos fluido Eu acho Para a letra de música The more things seem to change The more they stay the same Ou Don't you hesitate Don't you Lembra essa junção aí Que parece até o número dois To Ok? Don't you hesitate Não esquece que esse H Tem som Ha 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 Ok? Hesitate Chegamos então no refrão Girl Put your records on Put com your Essa junção aí Do T com your A gente vai ter esse Tchó Tchó Como ela é britânica Ela não enrola a língua No your Então a gente não tem Put your E sim put your Mas já vai juntar Com records Então você acaba também Não percebendo tanto Porque a próxima palavra Começa em R Ok? Então put your records on Tell me your Favorite song Favorite Esse O Do favorite Não é muito pronunciado Tá? Então você meio que passa direto Favorite Favorite song You go ahead Let your Hair down De novo Let your Let your Hair down Se você quiser cantar Com R enrolado Let your Hair down Let your Hair down Sapphire and Faded Jeans Sapphire and Faded Jeans I hope you Get your Dreams De novo Tchó Tchó Ou Tchor Com a língua Enrolada no sotaque americano Ok? Então I hope you Get your Dreams Or I hope you Get your Dreams Just go Ahead Just go A gente tem Tipicamente Essa Omissão do T Certo? Just go Just go Just go Ahead Let your Hair down Percebe que eu não enrolei os R's agora E num sotaque mais americano You're gonna find yourself somewhere Somehow Blue as the sky Sun burnt and lonely Sun burnt Burnt Tá? É isso mesmo A gente tem o R e depois um N Então Burnt And lonely Sipping tea in the bar by the roadside Aqui não tem mistério de pronúncia, certo? É só pegar o ritmo mesmo Sipping tea in the bar by the roadside E aí Just relax Just relax Don't you let those other boys fool you Don't you Olha aí essa pronúncia do to Do número 2 de novo E let those Você junta tudo Let those Let those other boys fool you Gotta love that afro hairdo Gotta love Nesse gotta, ok? Gotta love that afro hairdo Maybe, sometimes We feel afraid But it's alright But it's alright Se você quiser pode cantar But it's alright But it's alright Ok? Pode fazer rarara no T Mas como eu disse A Corrine dá aquela cortada mais abrupta But it's alright But it's alright The more you stay the same The more they seem to change Don't you think it's strange Don't you De novo aqui aquele som do número 2 E Don't you think it's strange Lembra que quando eu tenho um S Finalizando uma palavra E outro S começando a próxima palavra Eu não preciso me esforçar Em fazer dois S It's strange It's strange Tá? Não vale a pena Então é um S só It's strange Don't you think it's strange Uhum E depois de repetir o refrão Vai pra aquela partezinha Just more than I could take Então de novo aqui Just more É muito comum na palavra just Você não pronuncia essa letra T Você dá uma alongadinha no S E já junta na próxima palavra Então just more Just more than I could take Could take Junta tudo Could take Pity for pity's sake Aqui Corrine faz um T bem britânico Pity Mas se você for cair pra um sotaque mais americano Pity Pity for pity's sake Some nights kept me awake Kept me Kept me Kept me Também eu acabo não ouvindo esse T Porque eu já tô com meus lábios fechados no P E eu vou ter um M logo na sequência Kept me awake Então eu não me preocupo muito em marcar esse T Kept me awake I thought that I was stronger I thought that I was stronger Or stronger Se você quiser enrolar o R When you gonna realize That you don't even have to try any longer Do what you want to De novo aqui Pronúncia aqui do number two Do what you want to Want to Eu junto esses dois T em um só Want to E volta pro refrão E repete várias vezes até terminar E essa foi a aula de hoje Aqui na série Aprenda Inglês com Música Com Corrine Bailey Ray Put your records on Não esquece de praticar bastante Ouça a música junto Lembra que no canal do YouTube Tem lá a música tocando com letra e tradução Passando na tela Então depois de estudar bastante essa aula Vai lá Clique, escuta a música E canta junto Pra você praticar bastante E realmente dominar Essas estruturas E se você gosta do meu jeito de ensinar E quer conhecer os outros projetos Da Teach a Milena Pra te ensinar inglês De maneira divertida e eficaz Eu vou deixar aí embaixo Os links do Intensivo de Inglês E também do Teach a Milena Flex Uma rápida explicação Pra tirar uma dúvida Que muita gente me pergunta Qual a diferença Da série Aprenda Inglês com Música O curso Intensivo E o Teach a Milena Flex Então A série Aprenda Inglês com Música Que é essa que você está assistindo agora Não é um curso de inglês Ok? É um material extra Pra enriquecer os seus estudos de inglês Então independente Do seu nível de inglês Você está sempre estudando Tem sempre um material extra Diversificado Gostoso Com música pra cantar E está sempre desenvolvendo o seu inglês Já o Intensivo de Inglês Da Teach a Milena É um curso passo a passo Que começa do zero É um curso voltado Pra adultos Que precisam desenvolver A fala de inglês A conversação É claro que você aprende As quatro habilidades Mas a fala realmente É o carro-chefe É o foco do curso Por ser uma das grandes dificuldades E ao mesmo tempo Das maiores necessidades Da maioria das pessoas O curso pode ser concluído Em três meses E já te deixar Num nível de inglês Muito funcional Pra resolver várias situações E eu vou deixar o link Da página do curso Aí embaixo Na descrição dessa aula Pra você ir lá Ler mais informações Sobre o curso Ler os depoimentos Dos alunos E se não houver vagas Nesse momento Você pode deixar seu nome Na lista de espera E eu te aviso por e-mail Assim que tiver uma vaga Pra você Já o Teach a Milena Flex É um programa Pra quem já tem o inglês De intermediário Pra cima Ou seja Intermediário Alto intermediário Ou avançado E pra você conhecer melhor O projeto Tem uma aula gratuita Esperando por você Então você pode ir lá Assistir essa aula E como é um programa De assinatura Não é um curso Você não precisa esperar vagas Você assina e cancela Quando quiser Então se você gostar Da aula Já pode fazer a sua assinatura Hoje mesmo Essa foi então Uma explicação rápida Sobre esses diferentes Programas que eu tenho Mas se você ficou Com alguma dúvida Manda um e-mail pra mim No hello Arroba Teach a Milena E antes de ir embora Claro Conta pra mim aí Nos comentários Que música que você Quer ver aqui na série Aprenda Inglês com Música Alright? Muito obrigada Pela sua audiência Um grande beijo E até semana que vem Com uma aula nova Aqui na série Aprenda Inglês com Música See you Bye-bye Carol Put your records on Tell me your favorite song You go out here Let your hair down Sapphire and faded James I hope you get your dreams Just go out here Let your hair down You're gonna find yourself Somewhere Somehow You're gonna find yourself somewhere Somehow Tchau.